Quem passa por essa praça em Amparo, no interior de São Paulo, e vê esse cabide preso numa árvore, fica curioso. Mas é quando três jovens escoteiros se aproximam que a ideia começa a ganhar forma. Os garotos chegam carregados de agasalhos e penduram ali mesmo. O aviso na placa faz o convite. Eu pego mesmo. Olha aqui, ó. Não tô mentindo, não. Olha aqui, ó. Foram eles que colocaram ali, ó. É o anjo da madrugada. Antes dos projetos deles, a gente não tinha nada. Ninguém vinha. Moço, te juro por Deus que tá no céu. Ninguém vinha trazer um prato de comida, trazer um cobertor. Ninguém vinha. Só tem que agradecer, né? A ideia que aquece o corpo e o coração de quem precisa foi do Nicolas, de apenas 12 anos. Escoteiro, ele já se acostumou a fazer o bem ao próximo. Um tempo atrás, umas pessoas começaram a pedir roupa pra mim e pra minha mãe. Aí eu falei com elas se a gente podia meio que arrecadar roupa pra eles. Qual que é o seu sentimento quando você vê um morador de rua, por exemplo, que tá passando frio aí numa noite dessas de inverno, pegar um agasalho numa ideia sua? Ah, uma gratidão, né? Porque tá vendo que a gente tá ajudando eles, eles tão felizes. Não é bom, né? Ver a tristeza dos outros. Orgulhoso, o avô foi quem ajudou a criar o cabideiro e a placa que leva o nome dos garotos. Então eles vieram me procurar pra fazer uma plaquinha pra eles, né? Trouxeram uma ideia. Então eu peguei um material reciclável, parafuso, pedaço de madeira, cortei direito e fiz a plaquinha pra eles e tá dando certo. Os outros dois ajudantes são o Enzo e o Enrico. Mais novos, eles quase não alcançam o cabide, mas já são grandes em solidariedade. Porque eu vi o Nicolás fazendo, daí eu quis ajudar. Eu quero comprar pastas de dentes e pente pra eles. A ideia contagiou a família toda. As mães ficam responsáveis pela divulgação nas redes sociais e levam os meninos pra buscar e distribuir os agasalhos. Às vezes a gente pega do porta-mala, vai direto pra entregar pro morador. Não, eles pegam, não mãe, deixa eu entregar, eu quero entregar. Eles ficam preocupados. Às vezes o morador pede alguma coisa pra gente. Eles olham assim pra mãe. Mãe, o que eu faço? Você vai ajudar? O que a gente pode fazer, né? A gente já ajuda pessoas assim, não só moradores de rua. Família que nos pedem ajuda, a gente sempre tá pedindo para os amigos ajudar. A gente vem todo dia e sempre tem peças que não foi a gente que colocou. Então, as pessoas estão se comovendo com essa campanha. O projeto é bem recente, mas apesar disso, esse trio aqui, sozinho, já foi responsável por arrecadar mais de 500 peças de roupa. E a ideia é tão boa que a equipe vem só aumentando. É uma coisa muito boa você ajudar, então, quanto mais ajuda, melhor. Agora eu vou começar a participar. Vou fazer o bem também. Vendo as outras pessoas felizes, eu me sinto feliz também. Atualmente, os cabides estão colocados em três pontos na cidade, ajudando cerca de 80 moradores de rua que vivem na região. Eles querem mais e torcem pra que a iniciativa se espalhe por todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto